A Semana Municipal de Segurança Pública de Ribeirão promoveu na manhã de hoje um encontro entre os consegues da região metropolitana. A ideia é incentivar a participação de todos os municípios. O encontro contou com a presença do Coordenador Estadual dos Consegues, Polícia Militar, Guarda Civil e Autoridades. Representantes de Conselhos Comunitários de Segurança da região participaram do evento que destacou o importante papel dos conselhos. Porque a filosofia do Consegue é ser parceiro das polícias. Eu costumo dizer que nós somos os olhos e os ouvidos das nossas forças policiais. Inclusive, dando exemplo de Ribeirão Preto, também da Guarda Municipal. Ribeirão tem nove consegues. O primeiro foi instituído no centro há mais de 20 anos e é um exemplo de boas conquistas para a região. Nós temos um histórico no Consegue Centro, onde o Consegue foi responsável por várias conquistas da região central. Um exemplo, o helicóptero ficou em Ribeirão Preto através de uma força, de uma atuação do Consegue Centro e várias outras. São muitas coisas. Fez 32 anos este ano que os consegues foram criados no estado de São Paulo e eles vêm ganhando espaço nas cidades. Só que ainda é pouco, principalmente na região metropolitana. E a ideia desse evento é incentivar a participação de todos os municípios. Portanto, a partir de hoje, nós estaremos traçando metas para que sejam alcançadas todos os consegues juntos da região metropolitana. Precisa que a gente pense a segurança pública, não só das cidades de Ribeirão Preto, mas também das 34 cidades que compõem a nossa região metropolitana. A polícia militar reforça que o trabalho dos conselhos tem ajudado muito na redução da criminalidade. A proximidade com a população, ela facilita nós conhecermos cada vez mais os problemas de segurança, não só baseados apenas em índices, mas escutar a população, sugerir a população, orientar a população. Isso vem trazendo redução nos índices. Porque a pessoa está vivendo, no dia a dia, aquelas dificuldades. Para nós, policiais, para a Guarda Municipal, essas informações vão pleitear, vão passar para nós as necessidades daqueles moradores, quando nós vamos poder atender essas demandas. Os consegues são grupos de pessoas do mesmo bairro que se reúnem para discutir e encontrar uma solução para os problemas locais. E as questões de segurança são super abrangentes, como o mato alto, buraco, tudo isso gera insegurança, consegue e acaba tendo uma atuação maior que a própria associação de bairros, inclusive a abrangência dele é muito maior. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube.